Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, o Tottenham tá de olho aí no Amir Richardson La Bestia voltou, La Bestia Season, Santiago Gimenez is back Santiago Gimenez is back e também vamos falar dele, Maxim Glushenkov brother Quem é esse cara velho? Quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo perdido jogando na liga dos leiteiros do Putin? Leiteiros liga Putin, é agora a liga russa O que esse cara tá fazendo lá minha família? Alguém resgada ele lá Velho, dois jogos que eu vi dele, ele já tinha me chamado a atenção contra o Kazan Aí eu vou ver esse outro jogo aqui, ele me chamou a atenção aqui contra o Kazan Aí eu fui ver esse jogo aqui, ele faz três gols, parece que ele tava assim ó Fala de mim BC, vou falar de você my friend Ó, o pessoal fica BC, rei do marketing, rei do marketing, Amir Richardson, entendeu? Está sendo observado de perto do Tottenham O Tottenham macou na lista de potencial transferências para o meio campo Aí, aí O Ederson 2.0 Quem é o Ederson 2.0? Que os membros do canal já estão meses sabendo quem é Meses, meses Para conseguir manter o BCzinho mês a mês, belezinha? Tamo junto, vamos lá rapaziada Ó, o Ederson 2.0 Anotem o que eu tô falando hein Amir Richardson Do Rems Esse moleque marroquino, mano Ele é um negócio engraçado, velho Que falta pra ele? Além de um pouco mais de parte física, obviamente Consistência, consistência, consistência Brother, ele tem 22 anos 1,95 Rápido Ele é físico, ele sabe batalhar Ele é bem alto, cara Ele é muito técnico para o tamanho dele Só que Quer saber mais? Seja membro Eu falo que os membros do canal estão à frente do tempo Os caras ficam de zoeira, cara Olha aí, ó Olha aí O Ederson 2.0 Só o terrando de olho aí no Amir Richardson Enfim, né? Como foi apenas uma especulação Eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Vamos deixar ficar mais Ficar mais concreto, né? Mas eu vou deixar aí no ar É uma boa? Não é uma boa? Tem mais detalhes aqui que eu falo Que eu quero preservar Né? Deixa ficar mais concreto Sei lá, um Ostein falar Um Fabrício Romano, ó Tottenham negociando pelo Amir Richardson Aí a gente faz um videozinho Mais detalhado sobre ele Mas, ó Quem é mesmo tá ligado Por exemplo, ó Enquanto você tá vendo esse vídeo Já vai ter lançado, ó Melhor que o Cubo MLS para a Premier League parte 2 E o Moses Caicedo parte 2 Por exemplo, ó O Gundogan da Suécia O Freepong da Shopee O Plano B do Gart Achei que tá disponível Quer saber quem é? Seja membro, cara Ajude o canal e fique à frente do tempo Tem a opção aí pelo YouTube E também tem a opção via Pix Na descrição, belezinha? Tem a opção Tem um vídeo lá explicando Como se tornar membro via Pix Dar acesso a esse vídeo E a outros vídeos, belezinha? Tamo junto Eu falo, cara A ABC Rei do marketing Rei do marketing Que rei do marketing Cara, respeito as caras Vamos falar dele, ó La Bestia Eita menino Eita menino A ABC tá faminta, rapaziada A ABC tá faminta Santiago Gimenez Dois gols Assistência 4x4 Supertaça da Holanda Entretenimento puro As defesas eridivizianas Entrando em ação E Santiago Gimenez Fazendo o jogo de Guioqueires, cara Jogou muita bola Arrancando Dando trabalho pra zagueirada Articulando Velho Quando ele melhorar um pouquinho, ó Quando o Santiago Gimenez Melhorar um pouquinho mais O domínio dele com a bola Na hora de finalizar Porque algumas vezes ele se enrolou E a tomada de decisão Acabou It's over Entendeu? Acabou Ele vai pro high level, velho É só melhorar ali a tomada de decisão O domínio da bola ali Só aquele velho polimento no jogo Obviamente Como ele é um 9 Um centroavante Um cara que tem que ser clínico Sempre trabalhar na finalização Trabalhar essa canhota Ele vai pro high level, cara Pra mim ele é um dos melhores 9 Em termos de potencial Cara, físico Grande, rápido Cara, ele fez uma partida ontem De Guioqueires, cara De Guioqueires Arrancando Cara, o O Showter e o Flamingo aqui Não acharam ele, mano Foi um jogo que o PSV foi muito melhor Né? E o meio campo do final Não existiu O Ife fez muita falta É E cara, era muito ali O PSV ali Uns errozinhos ali Bola longa pro Santiago Gimenez E o Santiago Gimenez É... Desenrolando, cara Fazendo jogada Sofrendo pênalti Bateu os dois pênaltis Bateu bem Jogou muito bem Eu achei a pena que o Brian Prisky Tirou ele muito cedo Do jogo Ele tava bem no jogo, cara A zaga do PSV Não tava achando ele Eu achei o Santiago Gimenez Uma postura um pouco melhor Um pouco mais centrado Dentro de campo E cara Labeste, cara E com esse débopeira Aí, ó Labeste aí Só o... Só o rugido, meus amigos Só o rugido dele E cara É Santiago Gimenez Season Season Eu acho que se ele fizer Seis meses imorais Ele pode ser uma... Tipo assim Obviamente O mercado ainda tá aberto, né? Muita coisa pode acontecer Mas Se ele fizer seis meses aí Muito bons Fazendo gols Consistentes Melhorando Evoluindo Eu acho que o Santiago Gimenez Vai ser uma das bolas da vez No mercado de janeiro Ele fez certo Talvez em não apressar O final De sempre quis Muita grana por ele Por exemplo 40, 45 milhões de euros É muito Pro mercado ali Pra centroavante da Holanda É muito Eu sempre falo que Os sistemas defensivos Ele divizando Aí, ó Na supertaça, ó 4x4 Eu assisti, cara Foi um jogo muito bom Entretenimento puro My friends Entretenimento puro Cara, vamos falar dele Maxim Glushenkov Maxim Glushenkov Lembre o nome Remember the name Impressionante Esse cara, velho Impressionante Cria jogadas Dá assistência Entra na área Se associa muito bem Cerebral Dentro de campo Canhotinha E é só tacada de sinuca Uma presença Dentro de campo Cara, eu fiquei assim Eu Caraca Obviamente, cara O Zenit pegou um bêbado Lá, né O Rostov, né Pegou um bêbado E, cara O Claudinho não jogou tão bem Aí tinha o Pedro Lá, o Kassierra E o Glushenkov Aqui mais pela direita Jogava da direita Um pouco mais pra dentro O Barrios e o Wendel, né Cara O bom do Zenit, cara Que ele tem um meio campo De muita sustância E dá liberdade Pro Pedro Pro Claudinho Pro Glushenkov O Douglas Santos É um cara que tem muita Que tem muita liberdade Pra subir O Matheus Kassierra também Tá fazendo gol Pelo ladrão lá Obviamente Rapaziada O Zenit É um time muito bom É um time de Europa Jogando numa liga De bêbados Mas a qualidade técnica De intensidade De visão De tipo assim De nível Que esse Maxime Glushenkov Me mostrou Nesses dois jogos Cara Eu fiquei Brother Que isso, cara Aí você vê aqui, ó Vendido Aí, ó Seis milhões de euros Que o Zenit gastou nele Aí já tem, ó Três gols Tem seis gols E uma assistência Em três jogos Na liga Dos leiteiros Do put Aí temporada passada Seis gols E quinze assistências Quando eu vi isso aqui, ó Seis gols E quinze assistências Dá pra você perceber É um playmaker puro Um criador nato E ele entra na área Pô, cara Eu fiquei assim Impressionado Com esse maluco Cara É uma pena que Uma pena não, né, mano Os caras também fizeram Por onde, né É chato Que os times russos Não estão na Europa Mas imagina Esse Glushenkov Aí num palco De Champions League Cara, se ele Num palco De Champions League Ele joga o que eu vi Dele Sábado Mano, ele vai pra um time Bom, mano Ele não vai pra qualquer time Ele não vai pra um Time meio de tabela Da La Liga Que desafia O meio de tabela De La Liga Ele vai pra um time Que desafia G6 e G4 Ele pode ir pra um time Bom de Premier League Incrível, velho Um high level Excelente jogador, velho